Dia da Moda Cor, brilho, estampas Eu achei isso aqui maravilhoso É um açafrão coral, assim, laranja Lindo esse Açafrão, gostei do nome Olha que coisa bonita E a meia pata embutida aqui fica muito delicada E a abertura na frente está menor Voltando para os anos 70 também Aquela abertura pequenininha Maravilhoso E você tem um outro? Tem um outro Para quem gosta do salto mais em bloco Quadrado Isso, olha, cortiça já é uma textura diferente também Olha que coisa bonita Normalmente a cortiça vem no taco ou na plataforma Aqui veio na peça mesmo Na estrutura Muito bonita E olha, reprisando que o camurça vai usar muito no verão Que a princípio era uma coisa só de inverno Só de inverno, agora vai voltar Mas também tem o couro Tem, tem o couro Olha só E isso aqui, como chama? É uma plataforma disco? É, a meia pata menorzinha E vai usar bastante, Val As mulheres me perguntam muito Se vai continuar usando o bico redondo Vai usar E muito fechado no verão Eu também vi isso Muito sapato fechado Muito sapato fechado É uma tendência É uma tendência muito forte Outra tendência Vamos mostrar primeiro e falar das cores Olha isso aqui Olha o sapato de novo fechado Fechado O escarpão Verde bandeira Maravilhoso E aqui é o salto médio As cores que mais vão usar A gente está vendo muito É o laranja O açafrão Esse tom de verde O amarelo Que vai usar bastante O pink e o coral Muito bem E aqui é uma sapatilha Isso Também lembrando os espadrilhos Já remete aos anos 70 Também O abertinho na ponta Para a nossa região Que também já é mais quente Para quem gosta de uma coisinha baixinha Isso aqui é perfeito E a cor linda Essa cor fica muito bonita E aqui embaixo nós temos os amarelos Os amarelos Essa sapatilha aqui da Miesco Ela é muito confortável Ela tem a palmilha toda de espuma Ah, é verdade Você aperta, olha só Não sei se dá para ver E com elástico do lado Que dá isso aqui Estica e dá um efeito certinho E o bico fino dela Ela é bem gostosa Bem molinha mesmo Maravilhosa E esse aqui Também é da Miesco Esse também é da Miesco É um salto médio Muitas clientes gostam do salto médio Para usar dia a dia Para quem trabalha o dia todo É, e olha Toda de camurça Maravilha Miesco é uma marca muito boa O que é isso aqui? Essa estampa? Coisa bonita Pega para a gente mostrar Então, esse floral Que vai usar também bastante São as estampas dos anos 70, né? Então, aqui já é o mais colorido Aqui é o mais nude Nossa, esse é maravilhoso Olha, esse aqui Da Schultz É uma ráfia colorida Isso quer dizer Parece tecido É uma ráfia pintada É uma ráfia Então, os calçados Assim, estão bem artesanais Assim, bastante E esse aqui é um piton colorido Colorido Tem o salto médio dele também Isso Todas as versões? Todas as versões Muito bem Aí, aqui, Val Usou muito Animal Print no inverno E voltou para o verão também Na roupa também Uma coisa que eu nunca imaginei No verão Você usar estampa de bicho Isso E olha que coisa bonita Esse aqui Esse é o espadrilho Que a gente vê bastante Nas revistas, né? Falando um pouco Desse espadrilho aqui Na verdade Quem começou com isso De novo Pelo menos Você vê na Vogue Eu li algumas coisas É a Kate, né? Isso Antes dela casar E aí continua usando Ela relançou Quer dizer, ela usa As coisas que gosta E grandes marcas internacionais Relançaram esse calçado E eu vou receber Igualzinho aquele O preto com espadrilho De corda Assim Olha que coisa bonita E aí voltou com tudo Isso aqui, né? Voltou Essa corda rústica aqui Tem um efeito muito bom E fica muito confortável, né? Não, confortável com certeza Mas a novidade é O Animal Print O Animal Print Então aqui tem a tendência Do Animal Print Em color block, né? Que é o coral com o azul E aqui já é em tecido Já Isso E aqui tem também O pelo Todo mundo achava Que o pelo já Era só pro inverno E não Tá usando muito pelo Também pro verão Muito bem Vou de amarrar E essa linha Vick Aqui Olha isso Parece aquelas toalhas De mesa antigas, né? É, não Todo mundo fala isso Realmente Essa sapatilha Remete bem aos anos 70 Não tem como não olhar Pra ela e lembrar Dos anos 70 Aquela coisa mais pinata Linda Aí eu coloquei aqui As estampas Que vão se usar muito O tie-dye O poá Ai, olha esse Com o poá Então de uva, né? Apagado Isso E esse aqui É o bom Oxford É, o Oxford tie-dye Isso Mais colorido Então E aqui Uma espadrilha Mais baixa Uma cara Uma cara não Jeans, né? Jeans vermelhos Perfeito Pra você usar no dia a dia Você tá com uma blusa de renda Com isso aqui Ia ficar perfeito, olha Que é aquela coisa Anos 70, né? Bem isso E o salto de bloco Que não tem como a gente Não lembrar Usar uma pantalona Um salto bem grosso Isso é cara de anos 70 Lembra muito disco, né? Anos 80 também Olha Essa é bonita Bom, aqui você tem A linha de brilho Isso Olha isso aqui Que coisa bonita Olha Olha o trabalhado Então os calçados artesanais mesmo Muito detalhe Então ele é todo de trisset Colorido Com pedraria E ainda com laço em cores Isso Aí tem essa da Miesco De glitter também Lembrando uma linha disco Olha essa Você pode usar o brilho dia a dia Sem medo Sem problema nenhum Você pode Perfeita E o off-white A gente vai ouvir falar muito Usar uma roupa toda branca Um visual inteiro Da mesma cor Que lindo isso aqui Eu gosto muito de branco Com essa cor aqui Porque eu acho que não choca Um camel assim, né? É, passa desapercebido Eu acho isso muito fino Fica muito bonito Bom, aqui nós temos mais uma peça também Olha só Vazada Maravilhosa Infelizmente a gente não pode mostrar Mas você vai acompanhando aí Nas imagens do dia Tem uma linha em vermelho Tem uma linha de laranja Que eu estou vendo aqui Com pink, né? Que é uma outra tendência Muito forte E os tons de camel É isso, né? De camel Que é, substitui o preto, né? No verão Eu estava me falando Ai, o Rogério Lima Já esqueceu de falar disso Olha essa bolsa Que vamos pegar Para quem não sabe Rogério Lima É uma grife mineira Que você teve em Minas E aí descobriu Viu a Carol Me apaixonei também Usando as peças dele E aí você trouxe Trouxe As ferragens dele São chiquérrimas Muito boas Todas tem jato de ouro Então elas Todas tem garantia Dentro Todas vem com Porta maquiagem dourado É a bolsa É a bolsa Os detalhes são ricos Maravilhosos E você estava me falando Que esta semana O programa é gravado A gente grava na segunda Ele estreia na quarta Você falou que até quarta-feira Quando o programa estiver no ar Você já vai estar recebendo Uma nova coleção É isso? Isso, a coleção nova Deles com mais cores Mais cara de álcool Isso, aí vamos gravar A gente grava e mostra no próximo Agora se você não quiser esperar Até o próximo Não tem problema Passa por aqui Porque você já encontra tudo Como eu disse O programa é gravado Durante a semana Ela recebe muitas novidades Passa por aqui Confira Todas as grandes marcas Em termos de calçados E essa aqui Que é a exclusividade da casa Rogério Lima Uma das melhores marcas do país Em termos de bolsa Pesquisa nos grandes editoriais Que você vai ver Maravilhosa É isso? Isso mesmo Obrigada Obrigada Lângaro Celebra A estação de formas Elegantes e sofisticadas Os sapatos e as bolsas Que usamos Dizem tudo Glamour Tropical É na Lângaro Calçados Verão 2012 Tudo que é tendência Nesta estação